Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus! Pessoal, hoje nossa receitinha é Vapte Vupte, receitinha rápida, gostosa, deliciosa. É uma torta salgada de salsinha, claro que é salgada, né? Que é de salsinha. Então é uma torta de salsinha, pessoal, que delícia! Serve para você vocês tomando um lanchinho da tarde, um café da manhã, de o jeito que vocês quiserem. Pessoal, então vamos lá para os ingredientes! Pessoal, para a nossa torta de salsinha, vamos fazer... Gaguejou! Corta! Quatro ovos, ok? Quatro ovos, uma xícara de leite, uma xícara de óleo, salsinha, pessoal, eu coloquei aqui um monte porque eu peguei da horta, mas eu imaginei assim, para falar para vocês comprar, três maços, que vai bastante, mais ou menos os três maços. Então, como eu peguei da horta, eu peguei bastante, tem bastante aqui, bem lavadinha, cortadinha. Quatro tomates médios, bem cortadinho, ok? Uma cebola, cortadinha, e uma colher de sopa de fermento, em pó. E a farinha de trigo, eu não vou falar a medida, porque eu vou colocando depois na xícara, tudo depende do tamanho do ovo, tá? Enquanto a agulha vai soltar o tomate, né? Eu falo para vocês direitinho. Então, a farinha de trigo, vocês podem ir colocando até dar o ponto de bolo, de torta, ok? Então, vamos começar pelos nossos ovos. Eu vou tirar aqui, eu vou quebrar um ovo aqui, para não correr o risco, né, gente? Então, tá aqui, um ovo... Quatro ovos. E está aqui. Batei, batei, batei! Acho que apareceu, né? Vamos inverter o negócio aqui, para me picar aqui, bate aqui. Gostoso, né, pessoal? Para ver coisas diferentes, muito bom. E obrigada aí a todos que estão assistindo, obrigado, obrigada a todos que curtem, obrigada a todas as pessoas que se inscreveram, ok, pessoal? Pelo carinho, pela participação, pelos comentários, adoro ler os comentários, amo. Então, lá vamos nós, está bem batidinho. Então, vamos colocar o leite, temperatura ambiente, o óleo. Esse batidinho. Bate, 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 bate. A cebola. O tomate. Estou com uma leve intenção que eu peguei uma tigela meio... Eu deixei só o restinho aqui, porque depois eu coloco o resto, porque eu peguei uma tigela pequena. Agora sim, né, pessoal? Peguei uma maior, parecia que aquela estava, mas não deu, não. Olha, está aqui, tudo igualzinho. Porque agora eu não falei para vocês o sal, né, pessoal? O sal está aqui. O sal, cada um põe... Na receita, é uma colher de café, aquelas colherzinhas pequenas. Aqui em casa, a gente usa pouco sal, ok? Então, o sal é a gosto, tá bom, pessoal? Vamos para a salsinha. Salsinha vai bastante, né, gente? Nossa, Deus, olha que tonelada de salsinha. É uma falavadíssima. Aquele restinho que eu falei para vocês do tomate, gente, foi aqui, ó. Foi tudo, tá? Eu quis colocar perto de vocês o sal, né? Aquela torta verde. Uma torta verde. Agora, eu vou colocar nessa xícara, para a gente ver quanto vai de farinha e de trigo, né, pessoal? O tomate soltou a aguinha, né? Cada ovo tem um tamanho, então, eu estou colocando uma. É sem fermento, porque eu vou colocar o fermento. Deixa eu ver se é sem fermento mesmo. Sem fermento. Uma xícara. Ah, vamos para a segunda xícara. Eu não enchi até a boca, tá vendo? Até em cima. Esse foezinho aqui, ele é ótimo para bater ovo, né? Mas, agora com a salsinha, a salsinha está enroscando ele. Para cá também. Eu gosto também de pelezinha de pau, só que eu não trouxe ela. Está ali na gaveta, estou com preguiça de pegar. É, vamos nós, pessoal. Ficou no ponto bom. Então, no meu caso aqui, foram duas xícaras, tá? Ó, duas xícaras de farinha de trigo. E agora, eu vou colocar por último, a colher de sopa do fermento em pó. Então, pessoal, está ótimo aqui. Vou pegar a forma. Essa forma maravilhosa aqui, pessoal. Essa forma minha é muito feia, mas tudo que eu faço nela fica gostoso. Tudo que eu faço nela fica muito bom, gente. A forma já está untada. Soltei com óleo. O forno está pré-aquecido, tá, gente? Está ligadinho no forno. Pus tudo. Olha, olha que lindeza, gente. Ó, ó. Verdinha. Porta verde. Eu faço para vocês. Olha o que é saudável. Que saudável. Arrumar aqui, né? Vamos arrumar. E agora é só esperar, né, pessoal? Depois eu falo para vocês quanto tempo eu levou no meu forno. Olha que lindeza. Até daqui a pouco. Pronto, pessoal. Eu esperei dar uma amornadinha e poder colocar a mão nela aqui. Olha que forma feia, pessoal. Com o próprio é uma nova. Olha que linda. Está cheirosa, pessoal. Está cheirosa. Mais um cheiro, um sabor. Quer dizer, o sabor não. O cheiro está maravilhoso. Pessoal, eu vou tirar aqui um pedacinho. Vou pegar um pedacinho pequeno e depois eu como mais. Pessoal, olha. Ficou assadinha. Será que dá para ver? Assadinha no fundo. Bem assadinha. Massinha, massinha. Deliciosa. Vou ver agora. Pessoal, antes de eu experimentar, antes de eu provar essa delícia. Ficou 40 minutos no meu forno. Ok? 40 minutos assando. E, pessoal, muito obrigada novamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. E lá. Vamos nós. Gente, é muito gostoso. Claro, vou pegar mais, né? Peguei um cantinho aqui para... Para eu experimentar comigo com vocês. Façam, gente. Gente, é muito bom. Gostinho leve da sal... Coloquei bastante salsinha. Mas ficou muito boa, maravilhosa. Então é isso aí, pessoal. Hoje a nossa receitinha foi torta de salsinha. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos poder pegar mais, né, Lerinha? Você está aí esperando para você? Não vai sobrar. Vamos poder pegar mais aqui. Está muito bom, né?